O canal Educa Chico Boa tarde, gente. Aqui a gente vai tratar dessa temática que está sendo usada hoje o tempo inteiro, dessa aproximação das unidades com as comunidades. Trato aqui de um projeto que é o Parque nas Escolas do Matupi, que é realmente uma proposta de sensibilização ambiental numa região onde o parque nunca foi bem aceito. A realidade dos parques da Amazônia é uma realidade diferenciada. Por mais que no sul, no sudeste, as unidades não sejam benquistas, na Amazônia essa realidade é ainda mais cruel. Muitos parques, muitas unidades caem realmente na cabeça das pessoas que chegaram lá com uma outra lógica de ocupação e essas unidades acabam mesmo sendo um transtorno para essas pessoas que lá estão, que têm que se adequar àquela nova realidade. Então, só contextualizar aqui primeiro um pouquinho, o Parque Nacional dos Campos Amazônicos é uma unidade bem nova. Ela é uma unidade de 2006, foi criada no dia 21 de julho de 2006, e é um parque gigante. A gente tem praticamente um milhão de hectares lá no meio de três estados, sendo eles Amazonas, Rondônia e um pedacinho de 2% disso no Mato Grosso. Então, a gente está localizado realmente no arco do desmatamento da Amazônia, no centrão disso. A nossa diversidade de atores sociais não é tão grande. Nós temos duas comunidades extrativistas, duas comunidades indígenas e quatro comunidades que são basicamente madeireiras e pecuaristas. Esse é o mapa do parque, ele está em amarelo ali. E a nossa sede administrativa, onde nós ficamos sediados, é em Porto Velho, que é a capital de Rondônia, e ele não fica nada perto de nenhuma parte do parque. A nossa menor distância da sede administrativa para o parque é 400 quilômetros de Transamazônica. Então, isso é um grande desafio para a gente. Vou colocar aqui um pouco. Essas são as comunidades, as fotos das comunidades que nós temos. Então, a gente está realmente no meio do arco do desmatamento, nessa lógica. Então, a gente vê que as comunidades aqui funcionam meio que como um garimpo de madeira, as pessoas à lógica, hoje em dia, de exploração lá. Muitas dessas localidades eram assentamentos, assentamentos que não deram certo e que depois essas pessoas foram vendendo seus lotes para a circulação de madeira, compra de madeira, grilagem de terra também. Aquela comunidade primeira ali é uma comunidade extrativista, que é a Tabajara, onde vai ter o híder elétrico agora, que é uma das nossas comunidades indígenas. E essas duas aqui são duas comunidades basicamente madeireiras. Uma característica dessas comunidades é a ausência do poder estatal. Acaba que muitas vezes nós, ICMBio, somos a única presença do governo mesmo, a única presença estatal, a única instância que tem ali. E a gente não consegue estar tanto lá também, porque, como falei antes, a gente fica a menor distância, 400 quilômetros. Então, é um contexto bastante cruel da realidade de administração de uma unidade dessa. Esses municípios onde a gente está, a lógica de ocupação deles é essa mesmo. Então, a gente tem as comunidades extrativistas, que são as mais tranquilas de mexer, que são comunidades que já estão lá fixas. Mas o restante, as outras comunidades, não. São comunidades que vão variando as pessoas. Conforme não tem mais o que explorar, vai mudando aquelas pessoas. E aí... Ah, tá. Que rapidão, né? Então, entre os principais desafios para a gente tem a distância entre a unidade e a nossa sede administrativa, essa abrangência de a gente estar nesses três estados. Em lugares desses estados, que não são lugares onde os estados conseguem manter presença estatal também. Então, a gente está... No Mato Grosso, por exemplo, a gente está no município de Coniza, que, por si só, quem conhece Coniza já sabe que ele acaba sendo um pouco mais abandonado. E a gente está ainda num lugar chamado Três Fronteiras, que é a tríplice fronteira entre Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. E, assim, não tem nenhum... Ninguém se responsabiliza por essa localidade. Então, lá todo mundo vive da extração ilegal de madeira. Quando a gente aparece lá, para tudo mesmo. Então, com essa localidade, a gente tem muita dificuldade ainda de se relacionar com eles. A gente já tem um conselho consultivo, temos representantes dessa comunidade, mas nem reuniões lá com essas bases a gente não tem segurança de estar nesse local. Realmente é perigoso para os nossos servidores. Que servidores atualmente sou eu e mais um. Tranquilo. Somos três, mas o chefe está sendo removido agora, né? Então, número insuficiente de servidores, como todas as outras unidades. Mas, nesse contexto que eu estou falando, acaba sendo ainda mais difícil, né? Nós também não temos nenhum tipo de estrutura dentro do parque. Nenhum tipo de estrutura física de apoio. Então, quando a gente vai para dentro do parque mesmo, a gente tem que ficar acampado com policiais, né? Não é muito tranquilo. Como eu disse, né? Está localizado o norte do desmatamento. E a gente ainda tem outro problema, né? O parque é uma região de cerrado amazônico. Então, nos meses de seca na Amazônia, a gente acaba que o parque pega muito fogo. Então, de julho a começo de dezembro ainda, a gente está com o parque, boa parte dos nossos esforços concentrados no combate ao incêndio florestal. E outra coisa que demanda muito da gente é a fiscalização mesmo. Porque ali nós temos garimpos no entorno, a gente tem também uma intensa exploração madeireira, né? Então, a gente acabou que, por muito tempo, a gestão do parque só conseguiu fazer isso mesmo. Fiscalização e combate ao incêndio. Sempre teve uma rotatividade muito alta de servidores, né? Nós não conseguimos manter servidores num local como esse. E aí acaba que a rotatividade é muito alta e as pessoas não conseguem também, nesse pouco tempo que elas ficam na unidade, estabelecer vínculos com as comunidades, né? Ter essa troca com as comunidades, até porque as comunidades são difíceis, longes. E tem toda essa coisa ainda da hostilização do parque, né? O parque realmente funciona como... Ele é só visto, né? Só era visto como um repressor mesmo, né? Até nas comunidades que eram mais tranquilas, a gente era enxergado só... Lá vem os Ibama multar a gente, né? Então, era isso de uma relação bem pesada, bem ruim. Servidores antigos da unidade já tinham sofrido ameaças, né? Várias coisas pesadas. E aí a gente tem um plano de manejo. O plano de manejo já aponta para atividades, para a gente tentar integrar, interagir com as comunidades do entorno. Mas como que a gente ia fazer isso, né? Nesse contexto de só três pessoas numa unidade desse tamanho, dessa dimensão. O plano de manejo tem suas metas lá de valorização social da UCI, dos ambientes pela comunidade. Diz mais ou menos que a gente tem que fazer sensibilização, que tem que participar de atividades estratégicas, aquilo tudo. Mas, pô, três pessoas nisso tudo realmente era difícil. E aí a gente ainda tinha que partir de algum lugar. Nós realmente não temos perna para agir nessas comunidades todas que a gente tem no entorno. Então, a gente tinha que começar por algum lugar. Vamos começar pelo que for relativamente mais fácil. O relativamente mais fácil da gente é um distrito chamado Santo Antônio do Matupi, que também é conhecido como 180. Ele é conhecido como 180 porque ele fica no quilômetro 180 da rodovia transamazônica. Ele é um dos maiores polos de desmatamento na Amazônia Legal brasileira. Depois, se a gente voltar no parque, ele é esse outro rosão aqui. Então, vejam que do entorno ele é o mais desmatado. Ele era um assentamento também, ele é novo, ele é de 1995. Mas, de 1995 para cá, desses assentados do INCRA, nós temos menos de dez pessoas que ainda estão lá, desses. O restante, todo mundo está lá, já por outra comprar esses lotes dos assentados, para extração de madeira, isso tudo. Aí, a gente estava nessa ideia de vamos tentar nos aproximar da comunidade, a coisa da aceitação do parque mesmo, até pela nossa segurança. A gente não conseguia formar mais brigadas em alguns lugares, porque as pessoas já não queriam ter relações nenhuma com o parque. A gente tinha que andar nessas localidades armados sempre ou com escolta policial. Não era seguro para a gente andar sozinho, só a gente. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa para se aproximar disso, até para a gente conseguir viver com esse trabalho. E aí, em 2012, 2013, a gente estava criando o Conselho da Unidade. Então, já foi uma luta muito grande e uma aproximação muito benéfica. Por mais que, no começo, a gente levasse os policiais, depois os policiais começaram a ir à Paisana, depois a gente já foi sentindo segurança de andar sem policial. A gente tocou as reuniões e, nessa comunidade Santa Antônia do Matupi, surgiu a demanda de trabalhos com educação ambiental. Só que eles já falaram para a gente assim, olha, a gente tem interesse em educação ambiental, mas depois a gente vai ver como vocês têm a proposta de fazer isso para a gente. Tudo bem. Marcamos reuniões com as comunidades, vemos como a gente vai chegar lá. Só tinha eu para mexer com esse programa. E aí, eu fui na escola, a gente foi na escola, só tem uma escola estadual lá, para verificação do interesse. Que tipo de trabalho eles queriam desenvolver? Para a gente já também não chegar com nada pronto para eles. E aí, eles foram contar como é que era a experiência que eles já tinham tido com educação ambiental na região. E aí, eles foram relatar como é que ela tinha sido no passado. E, realmente, tinha sido uma experiência traumática. Essa é uma região onde a gente sempre tem fiscalização intensa lá, porque é um polo madeireiro. E, às vezes, as equipes de fiscalização montavam aquelas fiscalizações de 15 dias, um mês. Todo mundo que trabalha com fiscalização aqui sabe que uma fiscalização grande em uma localidade pequena, em três dias, você não tem mais o que fazer, porque tudo parou. A cidade está parada porque o Ibama e o CMEBIL estão lá. Então, eles não fazem nada. E aí, eles montavam aquelas operações de fiscalização tão grandes, ficava depois aquele monte de fiscal lá sem ter muito o que fazer. E aí, eles, por conta própria, muitos colegas, às vezes, resolviam fazer educação ambiental na escola. Só que, a pessoa ia por conta, sem nenhum preparo anterior. Eles relataram que alguns colegas chegaram aí nas escolas armados, sabe? Com armamento ostensivo. Falar de educação ambiental, aquela coisa bem infantilizada mesmo, de não pode matar ararinha, porque, senão... Não pode tirar a árvore, porque a ararinha não vai ter o que comer. E aí, a galera ficava, poxa, não dá. E aí, olha só, como que a gente vai falar com o professor dessa localidade sobre educação ambiental? No lugar que todo mundo vive da extração ilegal de madeira. Quem não vive da extração ilegal de madeira, vive do suporte para essa extração. Então, e aí, chega a gente lá querendo falar de educação ambiental. E tem um parque aqui, vamos conversar sobre eles. Mas, por incrível que pareça, os professores toparam. Os educadores do distrito toparam. Nessa primeira reunião, a gente teve cinco participantes. Achei que não ia aparecer ninguém, mas ainda apareceu cinco. Esses cinco participantes toparam. E aí, a gente foi nessa de, olha, a gente realmente não tem nada feito. Vamos tentar fazer junto, vamos tentar montar um grupo de trabalho de pessoas que estejam comprometidas em trabalhar com essa temática aqui para a gente fazer junto, até para a responsabilidade não cair só sobre uma pessoa, para ser uma coisa de todos. Então, a gente formou a primeira rede de colaboradores. Nessa primeira rede de colaboradores, a gente conseguiu mapear alguns possíveis parceiros. E a gente deu sorte que esses parceiros mapeados aceitaram e estão participando do projeto. Então, a gente teve um grande parceiro, que é uma ONG lá de Humaitá, no Amazonas, que é o Instituto Pacto Amazônico. A UFAM também tem um polo lá em Humaitá e também entrou nessa com a gente, porque tinha uma professora lá que tinha feito a tese de doutorado com os desmatamentos do Mato Pi. Então, ela tinha interesse de atuar nessa área ainda. O Batalhão de Polícia Ambiental também entrou com a gente de apoio, de segurança no começo. E depois também... Ih, estou muito longe. E aí a faculdade são... Depois eu falo mais disso. Os métodos para a gente fazer esse trabalho não foi nada inovador nesses métodos aqui, não. Foi usado mesmo aquelas ferramentas de gestão participativa que a gente já usa. E, nessa época, eu tinha tido a oportunidade de fazer o ciclo de gestão participativa. E aí a gente foi se empoderando daquelas ferramentas e aplicando justamente nesse projeto. Então, a gente usou o método ZOP, o tarjetinho, tudo bonitinho. E aí tinha algumas ferramentas que a gente já podia aplicar lá, tipo a árvore dos problemas, análise de objetivo, marco lógico. Só que isso a gente pensou, pô, vamos falar de árvore de problemas no lugar feito Mato Pi, vamos trocar isso aqui, vamos fazer a árvore dos sonhos, né? Pensar em como a gente pode pensar soluções mesmo. Planejamento Estratégico também foi uma atriz muito simplificada, que foi um fofo, feito com os professores. E aí a primeira reunião, ela aconteceu no final de 2012. Nessa reunião já foi o pessoal lá, os possíveis parceiros, já tinha ido ao FAM, ao Pacto Amazônico. E aí a gente fez a tal da árvore dos sonhos. É uma metodologia bem simples mesmo, que era a gente colocar nas raízes quais eram os nossos anseios, no tronco meio de tornar isso realidade, os frutos que eram objetivos. A partir disso aqui é que surge o projeto, porque daí aqui a gente sabe o que eles realmente querem, né? E aí a gente conseguiu ordenar todo o projeto a partir dessa chuva de 10, que já tinha sido ordenada nessa árvore dos sonhos, em ações, né? Então a primeira ação que apareceu lá eram ações de ordem prática mesmo, que era aquela destinada à intervenção direta sobre esse espaço. Até aqui a gente ainda não tinha feito os objetivos disso, né? Primeiro a gente estava desenhando em conjunto o que ia ser o projeto. Então essas coisas aqui são aquelas coisas que estavam aparecendo nas tarjetas da árvore dos sonhos. A outra ação era a valorização ética da natureza, né? Que eram ações destinadas à construção coletiva da pedagogia cívica, que eles mesmos, os professores, entendiam que eles também não conseguiam compreender a importância de ter uma unidade de conservação ali, ou a importância deles estarem ali como cidadãos, achando que no futuro, não muito longe, eles iriam embora de lá, então podiam agir de qualquer forma no local. e ações de capacitação, né? É aquela velha história. Então, já que a gente não pode fazer isso, o que a gente pode fazer? Então aqui entra as capacitações técnicas, que era oferecer oficinas de materiais reciclados, de como comercializar essas coisas, e capacitações cívicas também, que essas daqui eram as mais legais, né? Que eram voltadas à internalização de novos valores ambientais, né? Isso eles mesmos colocando nas tarjetas apareceu integração da comunidade à unidade de conservação, desenvolver a consciência crítica socioambiental na comunidade, desenvolver junto aos jovens o sentido de beleza e de amor ao lugar, e capacitações artísticas também, que essas eram incentivar a expressão artística local mesmo. Aquela primeira sistematização, então, deu origem ao plano de ação que a gente conseguiu implementar, né? Então a gente fez, como aquela árvore era uma árvore dos sonhos possíveis, a gente também já estava tentando caminhar com as pernas que a gente tinha, já sabendo que a gente não tinha apoio financeiro disso aqui, a gente estava conseguindo com os parceiros, uma coisa ou outra a gente conseguia com arco, uma coisa ou outra a gente conseguia com ICMBio, mas não tem uma fonte de recurso própria para esse projeto. Mas, mesmo assim, o nosso primeiro plano de ação foi implementado, aconteceu tudo o que a gente colocou lá, praticamente a gente conseguiu executar, a gente formou uma horta comunitária, hoje em dia ela está toda pintada, coloridinha, bonitinha, fizemos parquinhos com pneus na cidade, conseguimos intervir no distrito de forma positiva mesmo, de forma mais bonita. Lá o distrito é um lugar bem árido, vocês viram naquelas fotos que eu mostrei no começo, ele, apesar de estar no meio da Amazônia, não tem árvores plantadas, não tem árvores nas ruas, não tem jardins, é como um local de passagem mesmo, só que as pessoas acabam ficando lá. Então, nesse projeto, no plano de ação, surgem várias coisas como essa. E aí, aconteceram uma série de oficinas para a implementação desse plano de ação. Então, o plano de ação foi implementado, aconteceu as coisas todas, todas aquelas demandas deles a gente atendeu, as únicas que a gente não conseguiu atender mesmo foi as de capacitação técnica, que era aquelas para oferecer capacitações para alternativas de renda. Uma delas tinha surgido do curso de manicure, era uma demanda dele, das mulheres, só que a gente, via unidade, não tinha como custear um curso de manicure. A gente ainda tentou com o ARPA, dar um jeito de conseguir isso, mas não tinha como, porque o ARPA não financia projetos para comunitários fora de unidade sustentável, que não seja acessando o edital 2.3. Então, nós não tivemos como acessar. Conseguimos alguns voluntários que queriam dar o curso de manicure, mas aí, imagina, o curso de manicure envolve uma série de coisas de segurança, se aparecesse alguém com alguma coisa, podia processar a gente com isso. O curso de manicure ficou meio parado, mas as outras coisas todas aconteceram, num clima muito bom mesmo. A gente conseguiu ir se aproximando mesmo deles em climas bons de fazer... Por um tempo, a gente já estava... Imagina, fazendo dança circular no Mato Pi, fazendo umas coisas assim de muito diferente. E aí, as oficinas, né? As oficinas, além daquelas oficinas que eles tinham demandados, a gente tinha que trabalhar essencialmente com os professores, né? Lembra que eu falei como é o contexto que esse professor está inserido. E aí, a gente fez oficinas motivacionais mesmo com esses professores. Aquelas duas primeiras ali, a primeira aqui é a professora Dalfan, falando sobre o perfil do professor, a Leila Matos ali, que era do Pacto Amazônico, falando sobre motivação também. E aí, tem esse de baixo aqui, é o Diogo Lira, um grande amigo meu, que se disponibilizou a vir do Rio de Janeiro para ajudar a gente nesse projeto. O Diogo trabalha com jovens vulneráveis de favelas do Rio de Janeiro. E aí, a gente conversando, a gente viu que o trabalho dele era muito análogo ao meu, né? Que dava para a gente aproveitar para trabalhar o perfil desse professor que funciona como mediador de mundos. Olha o contexto que o professor está, essa viagem toda. E o Diogo trabalha com favelas do Rio, que ele trabalhava com etiologia das palavras lá. E aí, ele trabalhava com jovens que viviam naquele contexto de ter o sujeito homem, de ter o vacilão. Para as favelas do Rio de Janeiro, quem é o sujeito homem? O sujeito homem é o cara que leva alimento para casa, né? Que, por mais que esteja fazendo alguma coisa ilícita, para aquela comunidade, ele é o cara trabalhador, né? O vacilão é quem não faz isso e passa necessidade. Lá no Mato Pi é a mesma coisa, né? O cara, o toreiro, o cara que extrai madeira é um trabalho super pesado, né? Então, para aquela comunidade, o toreiro é o cara trabalhador, que trabalha pesado mesmo, o cara que carrega a madeira no caminhão também, né? O caminhão dele é um cara que trabalha para grama. Quem é o vacilão? O vacilão é a gente. O IBAMICM viu que chegar lá multando as pessoas, que empurrou as pessoas com criminalidade, é isso mesmo, né? E aí, a partir dessa verificação de como era essa realidade, como que a gente podia intervir nisso, a gente foi oferecendo, então, várias oficinas para trabalhar o professor. Para, primeiro, o professor também conseguir entender esse contexto e também nisso ser capacitado em temáticas do parque, para usar as coisas do parque nas aulas deles, né? Então, a gente fez oficinas sobre o parque, também várias, com os professores, mas sempre nessas mesmas oficinas a gente trabalhava essa parte mais socioambiental. Então, a gente ofereceu oficinas, uma que chamava Educação Socioambiental e Juventude Venerável, né? Que era adequando valores e abordagens. Nela, que os objetivos dela era narrar a experiência de projeto de capacitação em educação socioambiental para professores, oferecer alguns apontamentos preliminares sobre interlocução entre comunidade e escola, recomendar ações que fortaleçam a pedagogia ambiental e com a aproximação da comunidade com o parque. Nessa mesma época aqui, surgiu a proposta da gente trabalhar também com o teatro do oprimido, que ele já tinha falado. A gente fez alguma série de teatro fora, com as comunidades, lógico, que sempre o professor era a gente, você me viu, né? E aí, que a gente tem algumas fotos de algumas das oficinas. A faculdade de São Lucas, que é de Porto Velho, é uma grande parceira desse projeto, também ofereceu várias oficinas bem legais nesse contexto, de vivências em educação ambiental, de como inserir métodos lúdicos nas aulas. Então, os professores, eles foram tendo uma série de capacitações diferenciadas dentro desse projeto. O nome do projeto é o Parque nas Escolas, né? Por que o Parque nas Escolas? Por que não escola parque ou as pessoas dentro do parque? Não é assim porque, como eu falei antes, o parque é um lugar perigoso ainda, a gente não tem segurança de levar as pessoas lá para dentro e a gente não tem nenhum tipo de base, de apoio. Então, não tinha como a gente levar as pessoas para dentro do parque. Então, nesse primeiro momento, enquanto a gente não tem nenhuma estrutura e queremos nos aproximar a gente que tem que ir para a escola, né? Que era o primeiro meio de a gente se inserir nessa comunidade. Então, aqui a gente tem algumas fotos de algumas oficinas e essas rodadas todas que começaram desde 2012, o principal objetivo disso tudo, no final das contas, era que a gente conseguisse, de fato, gerar um sentimento de afetividade dessa comunidade para o parque, né? A gente era extremamente utilizado lá. E aí a gente verificou agora, a gente sempre faz avaliações, né? Cada reunião, cada ano, a gente faz um novo plano de ação e monitora aquele anterior. E monitora o anterior. Nessas, a gente vê o que a gente conseguiu fazer, quais eram os gargalos, como que a gente pode arrumar. Tudo em conjunto também, todo mundo entendendo o orçamento do ICMBio, como é que está. A gente tenta ser transparente e eles também com as dificuldades, com o que a gente pode fazer e o que eles podem colaborar. E aí a gente verifica que aconteceu, sim, uma mudança no próprio pensamento desses professores, desses alunos que estão envolvidos. Nesse primeiro momento, a gente não está envolvendo tantos alunos, né? A gente está primeiro com os professores, até porque a gente ainda não tem como envolver os alunos. Mas a ideia é que o projeto agora, nesse próximo ano, a gente tenha também os alunos nele. Então, e a unidade agora, nessa tentativa de se aproximar da comunidade, via ARPA, a gente conseguiu umas outras capacitações, para os conselheiros, que a gente conseguiu dar uma estendidinha para os comunitários, que eram capacitações de fortalecimento de base comunitária, que daí a gente oferecia aqueles cursos de elaboração de projetos, de associativismo, cooperativismo. E os professores sempre eram convidados para participar dessas capacitações também. E nessas capacitações, acabou surgindo subprojetos que seriam subprojetos do projeto escola. Então, os que chamaram bastante atenção da gente foi a ampliação do viveiro, porque, como eu disse, a gente já tem um viveiro lá que funciona com o apoio da Brigada do Previo Fogo, porque lá nessa localidade não tem brigada nossa, e apoio de comunitários locais. E aí, um projeto dos professores que eu achei muito bonito foi que eles queriam que a gente... Eles fizeram um projeto para a ampliação do nosso viveiro, para a gente oferecer mudas de plantas nativas para reflorestamento de APPs. Aí, pensa, isso já é uma demanda deles, vindo deles, já é um grande... E aí, outra professora também fez um outro projeto chamado Matupi em Flor. Matupi em Flor também é um projeto lindo, que é de arborização da cidade, do distrito de Matupi, com ornamentais que florem para a gente colocar nas ruas principais. Agora, a gente está na fase de esperar o administrador do distrito passar para a gente, os logradores, onde a gente pode plantar. E um outro subprojeto é o Bosque Literário. Atrás daquela escola tem uma região de mata com umas pedras bem bonitas, eles querem fazer um Bosque Literário lá. Ai, acabou. Então, o que a gente tira disso tudo é que realmente pequenas intervenções, por mais que não seja nenhuma grande inovação, mas dependendo do lugar que você está e a forma que você consegue ir se aproximando dessa comunidade, as coisas vão dando certo. Hoje em dia, a gente já anda lá mais tranquilo, já ando sem escola, ando sem aparato, as pessoas sabem meu nome, me abraçam. Então, a gente está em um outro nível hoje em dia com essa comunidade. Infelizmente, no começo do ano, a gente teve muita coisa ruim acontecendo no entorno do parque, teve um problema bem grande com os índios que são do nosso entorno, que são da etnia Tenharim, teve um problema de mortes, morreram quatro pessoas não índias dentro do distrito de Madubi, então o conflito entre índios e madeireiros nessa região está muito grave. Aí não bastasse esse conflito, que era o que impossibilitou da gente ir no comecinho do ano fazer o planejamento desse ano. depois teve as enchentes do Rio Madeira que alagou a Transamazóica também. Então, esse ano ainda não aconteceu a reunião de planejamento participativo, ela vai acontecer depois da Copa, porque ainda por cima tem a Copa. Depois da Copa, a gente vai fazer a reunião de monitoramento dessas ações e o novo plano de ação. Então, era isso, gente. A mensagem mesmo que vem ao encontro de tudo que vem sendo falado nas apresentações de hoje que a gente está vendo desde cedo é que realmente o afetivo é efetivo, é um jargão mesmo, mas eu acho que a gente tem que internalizar isso. Nossa equipe lá antes, a cara do parque daquela região era realmente só a opressão. Hoje em dia que a gente consegue outras coisas que por mais que às vezes alguns colegas tiram brincadeira de que está indo abraçar, está indo fazer dinâmicas, mas isso é importante sim, isso faz a diferença sim. Hoje em dia nós temos parceiros nesses lugares que a gente só tinha inimigos, só tinha as pessoas que realmente a gente ficava com medo de perambular pelo distrito, hoje não, hoje a gente tem segurança de ir, de andar, das próprias pessoas denunciarem coisas, ouvirem tirar dúvidas, então tem sido muito relevante para a gestão da unidade, tem mudado a realidade. É isso. Canal Educa Chico Educa Chico Educa Chico Educa Chico Educa Chico Educa Chico Educa Chico